Música Viva o São João do Marista E aí Sofia, quando vai ser o São João daqui do Marista? Sexta-feira, dia 2 de junho, a gente vai viver juntos aqui no Marista, o São João mais antigo do mundo Com o tema Aço, tradição e poesia E gente, vale lembrar que a Colônia Suense também vai estar presente na festa E a atração do Grêmio teremos Andrei Santos Zé Neto e Fabinho Miranda Doutorzinho do Forró e Azevedo Senteiro E Alisson Estilo Música A família Fabuã, que é o Teto de Matar! Aqui será o Pátrio de Cultura Popular, onde receberemos artistas da cidade de Aço E a Feira de Artesanato E aqui no Pátrio de Cima, a gente vai receber o Anfiteatro Acelino Costa Leitão Onde vamos receber as nossas atrações musicais E aqui vai ser o Espaço de Diversão Infantil Onde receberemos as nossas queridas crianças do nosso São João E a família já estava a alimentar, porque dia 2 Vamos lá! A maior competição do Patrinho Soares fez o saíro! E agora passaremos a palavra ao prefeito Gustavo Soares Fala aí, prefeito! Como a Suense e prefeito da Cidade do Açul Venham aqui agradecer a família Marista Toda essa homenagem que vem dando e a importância da Cidade do Açul Nesse São João mais antigo do mundo São 297 anos de história, de muita tradição, de muita fé E venham aqui convidar a todos De 2 a 3 de junho Para que possamos estar juntos Trazendo toda essa tradição, toda essa fé Sem dúvida nenhuma Para o público, para vocês Lá na Escola Marista Conto com a presença de vocês Conto com a fé Sem dúvida nenhuma Um momento muito maravilhoso Vai, 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 vai E é porção Esconde coração Nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor e estendear o coração Até ele derreter É noite de São João A melhor festa do ano chegou Quem aqui nunca se apaixonou Vendo a fogueira queimar Ao ver no céu voar o balão Eu quero ver Pega, pega no salão É porró A noiteira é noite de São João Eu quero ver Pega, pega no salão É porró A noiteira é noite de São João E pra você que já tá animado pra vir no nosso São João Vou avisar vocês que vai ter uma promoção Se você levar três pessoas Você ganha seu ingresso Você é aluno Chama três amigos Chama seu pai, sua mãe, seu irmão E você já garanta seu ingresso Vai, 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 vai Eu quero ver, pega, pega no salão, é porró, a noiteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega no salão, é porró, a noiteira é noite de São João Eu quero ver, pega no salão, é porró, a noiteira é noite de São João